Eu sou um bebê elemental e esse é o ciclo de vida de um bebê elemental no Minecraft Eu nasci com vários poderes e com o passar da minha vida eu vou ganhando vários poderes até me tornar um super herói Mas todo herói tem um final e eu não vou desistir de proteger todos que eu consegui Deixa o like e se inscreve Sem certeza senhora, eu Super Barney nunca vi um bebê demorar tanto para nascer Acho que não vai nascer não hein Ai meu Deus do céu, eu quero que ele nasça logo porque o bonitinho vai ser muito bonito Ah se puxar para a vó não vai ser não Trapa Oi família Ah nasceu um menino rapaziada Ah ele é a minha cara então ele é bem bonito Valeu, quem que é essa velha aqui? Eu sou a vovó, eu sou muito legal e vou fazer muitos biscoitos para você Atchafou Ai você queimou a vovó Foi mal, eu não sabia que não podia fazer isso Filho você é um bebê e tem super poderes O que significa que você vai ser um super herói Isso é incrível, meus parabéns ao meu filho que nasceu E ai, se eu posso ser um super herói, será que eu posso voar? Peraí, o que você está fazendo? Bom, até a próxima mãe e pai Uhul Bom, as coisas nem sempre são fáceis, até mesmo para os elementais Então agora eu estou pegando trigo na fazenda Ah que droga, mesmo tendo poderes eu estou tendo que carpe trigo Ah que droga, bom, aqui pronto, aqui um pouquinho Ah moleque, você é um bobão não é? Ah por que? Você tem super poderes, até parece mentiroso É, e você é um bobão, ninguém confia em você ou seu panaca Barney e Barnita Vocês acham mesmo que me dão medo? Vou botar fogo em vocês Ai ai, até parece que isso vai machucar a gente Não vai mesmo Ah é, toma isso Pai Pai Eles me jogaram no trigo, que droga Barnita, vamos no rio Esse moleque não tem nada a ver com a gente Ele é um bobão e ainda por cima nem tem poderes, é um mentiroso Vamos sim, Barney Hã? Então eles vão no rio Tá na hora de dar uma lição nesses dois bobões Tá legal, chegou a hora de pegar uma pegadinha nesses vacilões Eles são muito malvados e sempre tentam fazer o mal pra mim Então eu vou jogar ovo na cabeça deles Em 3, 2, 1 e... Hã? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Quem tá jogando isso na gente? Para agora, para agora Vai, para com isso Eles tão ficando muito bra... Foi o Goten Volta aqui seu moleque Ai droga, droga Tem que dar um fora daqui Hahaha, tá ferrado O jacaré vai pegar você É verdade, você não vai durar um segundo, não mesmo Ai droga O que que é isso? Não jacarés, calmem Não, não, por favor Hã? O que que tá acontecendo? Uou, eu ganhei uma roupa diferente Eu tô com novos poderes Hã? O que que aconteceu com ele? Haha, seus panacas Por essa vocês dois não esperavam, né? Ih, vamos dar um fora daqui É, podem dar um fora Eu não tenho medo de vocês Mas agora eu tenho que dar um jeito nesses jacarés Tomem isso Espinhos de gelo Uou, eu tô conseguindo utilizar poderes de gelo Isso aqui Fogo Caramba, eu tô quase derrotando eles E pra finalizar Gelo congelante Hã? Parece que vocês não se deram muito bem contra mim, né? Transformei cada um de vocês em gelo Bom, vocês descongelarão daqui a alguns minutos Mas eu estou a salvo com poderes tanto de fogo quanto de gelo Ou seja, eu sou um elemental Eu tenho vários poderes Haha, fica frio aí Já Uhul Mesmo sendo um super-herói E também o mais famoso do mundo Eu continuo sendo pobre Tô trabalhando no McDonald's Ai, acho que tem o meu horário, não é, Hailey? Sim, agora você pode tirar uma folguinha e comer alguma coisa Tá legal Ei, olha o que tá aparecendo aqui no meu celular Um robô gigante vem atacando tudo nas proximidades do McDonald's Espero que o herói elemental salve todo mundo Ah, é, Hailey, eu tenho que ir ao banheiro Vai lá Droga, tá tendo um ataque aqui perto do McDonald's Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa Eu acho que eu vou ter que virar herói Tá na hora de virar herói Ah, não é bem assim que funciona Eu tenho que me vestir Pronto Agora sim eu tô de herói Mas que tipo de robô é esse que eles tão falando? Um robô gigante? Ha, bom, sei lá Mas chegou a hora de eu mostrar meus novos poderes pra vocês Olha Olha Nossa, então esse é o robô gigante? Eles não estavam exagerando, ele é gigante mesmo Bom, chegou a hora de testar todos os meus poderes neles Eu vou acabar com você Ah, toma isso Esse é meu novo poder elemental O raio Droga, ele é muito existente esse robô Toma, toma, toma Tá na hora dessa batalha começar a ficar séria Porque ele tá vindo pra cima Toma isso Toma fogo Hoje em dia eu consigo cuspir fogo pela boca Então as coisas estão ficando bem mais legais Agora Explosão de ar Droga, não tá adiantando nada Então eu tenho que atrair ele pra cá Esse robô gigante é pior do que eu pensava Eu só não sei o que planejou ele Toma, furacão de ar Ha, ha Por essa você não esperava, né? O furacão é muito incrível Droga, mas nada tá fazendo efeito Já sei Bomba de raio Pronto, a bomba de raio foi colocada ao chão Se pegar nele, pronto Ele vai levar um baita de um dano Boa Deixa ele congelado Agora coce fogo nele Droga Vou ter que pegar mais pesado com você, não é? É hora de utilizar o verdadeiro poder de raio E vai ser agora Toma Tá, isso aqui vai causar um belo dano nele Eu só tenho que dar um curto circuito Utilizar mais raio possível nele Toma isso E por último, mas não menos importante O ultra soco Pra finalizar ele de vez Ai Nossa, essa foi uma das piores lutas da minha vida O robô era muito forte Ai Tá, não foi fácil Mas eu consegui Esse vídeo só tá acontecendo graças aos membros do canal Esses que estão aparecendo aí na tela Mas se você não pode virar membro, tudo bem Se inscreve no canal Porque isso já vai me ajudar demais Sequestrei você, herói Goten Você já é um herói velho Não pode proteger a eles Pessoal Eu sei que eu sou velho E fui sequestrado também Mas não se preocupem Eu vou ajudar vocês Você é velho e não vai conseguir ajudar a gente Heróis velhos não servem pra nada Eu concordo Você não vai conseguir nos ajudar Bom Vou fazer um lanchinho Quem vai ser o primeiro a ser devorado? Que tal o de roxo aí? Por favor, não Por favor Ah, olha só O herói do passado Também quer ser o herói do futuro Você já tá muito fraco, Goten Acha que pode fazer alguma coisa? Um herói elemental Nunca desiste E eu também não vou desistir Porque agora eu sou um elemental Com poderes infinitos Você vai morrer Sabe disso, não é? Eu sei Mas não posso desistir Calma aí, velho Goten O que você tá fazendo? Eu não posso desistir de vocês E vocês vão proteger o futuro no meu lugar Ai, ah Ah, como ousa, garota Você é velho demais pra isso Não sou Poder de ar Beleza Agora Toma isso Detoração de tuar Poder de fogo Highlander sombrio Senhor Você nos salvou Você merece mais do que isso Vocês Tem que proteger o futuro no meu lugar Eu tô confiando em vocês Esse é o fim do Herói Elemental Eu tô falando em vocês